Música Tá valendo já? Vai cortar né? Porque o outro não cortou não, aquele lado Bom dia pessoal Bom dia! Estamos direto aqui do curso Fênix, em Xeramubim Professor Damasceno, a gente vai falar sobre o estatuto da pessoa com deficiência Pronto, bora lá Pessoal, falando aqui, ó Primeiro ponto, essa lei, o estatuto da pessoa com deficiência O artigo primeiro vai falar só a origem dela, convenções da pessoa com deficiência e protocolo facultativo Acabou, isso aqui nunca foi cobrado, tá certo? Já começa daí Só tô falando que vai que a IDECAM fala lá de onde foi a origem, protocolo facultativo e convenções das pessoas com deficiência Agora isso aqui sim é cobrado, certo? Artigo segundo vai falar do que é uma pessoa com deficiência Conceito Então se a gente tá estudando o estatuto da pessoa com deficiência nada mais justo que você já saber o conceito Vai dizer que é o que? Uma pessoa que tem um impedimento a longo prazo Olha aqui, cara de prova Ela mexer aqui, botar curto, médio prazo Um impedimento a longo prazo De natureza FINS De natureza FINS Física, intelectual, mental ou sensorial Até aqui, beleza? Essa pessoa que tem um impedimento a longo prazo De natureza física, intelectual, mental ou sensorial Ela vai encontrar barreiras Vai encontrar barreiras Essas barreiras vão impedir que ela consiga competir Vamos usar esse termo competir A lei não fala competir, mas a gente não vai ficar aqui falando juridiquês Em igualdade de condições Uma pessoa que não tenha esses impedimentos Eu queria que vocês levassem essa palavra pra prova Igualdade de condições Eu falei aqui em algum momento Que essas pessoas Elas vão ter benefícios Pra que elas consigam ter melhores condições Do que uma pessoa que não tem esses impedimentos Igualdade de condição O que é igualdade? Se o cara lá precisa pegar um ônibus A pessoa que tem uma deficiência física Por exemplo, ele precisa pegar um ônibus A pessoa que não tem essa deficiência física Ela pega qualquer ônibus que vier Mas o cadeirante não pega Vamos fazer o seguinte Vamos colocar ônibus com elevador Pra que essa pessoa possa também fazer a faculdade Se formar, ter um emprego no mercado de trabalho E possa competir com igualdade de condições Por que eu já estou frisando isso aqui? Porque as bancas ficam toda hora querendo dar o entender Mudando, dizendo que não Que vai ter condições de reduzir Reduzir as diferenças Não é reduzir É garantir a igualdade de condições A palavra é essa Se botar isso na cabeça, não erra Igualdade de condições Quais são os tipos de barreiras? E aí, lá no artigo 3º Existem vários conceitos São espécies como se fosse um dicionário No Estatuto da Igualdade Racial No primeiro artigo tem isso A gente vai falar hoje E no Estatuto da Pessoa de Deficiência É no artigo 3º São conceitos Acessibilidade, desenho universal Atendente pessoal, acompanhante Barreiras São conceitos E o conceito de barreiras Se divide Nessas outras barreiras aqui Certo? Então, essa pessoa tem um impedimento Ela vai encontrar barreiras Qual o tipo de barreira? O bizu Tua cat Está lá no meu Instagram Esse bizu aqui Tua cat T Transportes Urbanísticas Arquitetônicas Comunicação Atitudinais E tecnológicas Quando a lei fala de barreiras Cada uma dessas aqui Tem um conceito diferente Para a gente acertar Marcar o X no local correto Urbanística E arquitetônica Aqui você vai lembrar de Externo Aqui você vai lembrar de Interno Aqui, por exemplo Urbanística O exemplo que a lei traz lá É edifícios Não é um exemplo Ela fala São edifícios na área urbana Ou seja O cara está na área urbana Lembra disso Estou na área urbana Área externa Falou em arquitetônica É o que? Interno Certo? Interno Outro ponto aqui Atitudinais Essa palavra vem de que? Atitude Então aqui Quando Alguém tem a lei em mãos aí Alguém tem a lei em mãos Tem alguém com a lei aí? Pronto Está vendo aí No artigo terceiro Tem esses conceitos Aqui Não tem erro Se você colocar aqui Urbanísticas Vias públicas Vias públicas E arquitetônicas Edifícios Ou seja Essa aqui é interna Você lembra de edifícios Urbanística Externa Vias públicas São barreiras do dia a dia Vocês estão andando na rua aí A cidade Ela é adaptada Para pessoas deficientes Tem rampas Locais Esse tipo de situação Externa Na rua Praças Lá em Fortaleza Pelo menos Hoje as praças Hoje as praças Já são todas Construídas Nesse padrão Que é um padrão Desenho universal Que não precisa de adaptação Para ninguém Ele já é feito Num padrão Para que todo mundo Utilize Por exemplo Se você vai no restaurante E o banheiro dele É aquele banheiro Que é um banheiro só Mas que pode Você usar Que não tem nenhum impedimento E uma pessoa Que tem deficiência física Usar Isso é um desenho universal Não precisa de adaptação Todo mundo usa Já estou traduzindo Que está na lei Se você pegar Transporte Acabei de dar um exemplo Do elevador Se você botar na cabeça Que urbanística é externa Arquitetônica interna O que aqui é o primeiro ponto Que dá para a banca te pegar Comunicação Barreiras de comunicação Atitudinais São atitudes A pessoa vai para uma entrevista De emprego E chega lá A pessoa vê que ela tem Uma deficiência Ixi, não dá não Para trabalhar aqui não São atitudes Comportamento de pessoas Que vai atrapalhar Que aquela pessoa consiga Em igualdade de condições Garantir aquela vaga de emprego Em igualdade de condições Certo? E tecnológicas Celular Hoje em dia A maioria do celular já tem Você vê quem tem problema auditivo O celular Tem vários aplicativos que fala Que mostra Que visual Então assim Isso aqui não tem segredo O que a banca vai te pegar Em conceito Esses dois conceitos São muito parecidos Ela mexe nesse conceito Já vi que elas estão Trocando longo prazo Por médio prazo E os conceitos aqui Sempre eu penso assim Quem estudou Para a PM Aqui na época Que tinha legislação militar Levanta a mão Os mais antigos Pronto Vocês lembram das transgressões Leve, média e grave Presta atenção Como é raciocínio Que eu digo Tu tem as transgressões leve Média e grave Só pra você associar Com o que eu quero dizer aqui De estratégia de estudo Em vez de eu estudar todas Eu estudei só as médias Porque se viesse uma leve Que poderia parecer com a média Eu sabia todas as médias Então eu já tirava E se viesse uma grave Que poderia parecer com a média Eu já sabia todas as médias Então a leve Tinha que parecer muito com a grave Pra ela me pegar Então é esse raciocínio Que eu imagino aqui Quando eu estou estudando isso aqui Eu penso Meu irmão, o que é parecido aqui Que pode me pegar Porque transporte Na hora que tu vê lá Barreiras de transporte Opa, transporte Se cair uma dessa, show Mas se cair uma dessa Ela te pega Se tu não souber Que um é externo Ou até interno Comunicação tu também sabe Lá nos conselhos Do artigo terceiro Tem um Que eu vi que as bancas Mais gostam Que é esse daqui Atendente Pessoal Versus A com Pan E ante Pessoal Eu não aconselho Nessa altura do campeonato Ler a lei toda Mas eu aconselho Pelo menos Fazer algumas questões Pra não ir tão verde A gente vai fazer umas aqui Claro, né Pronto A banca vai pegar Esses dois aqui E aí ela mexe no conceito Várias questões eu vi Ela mexendo nisso aqui Certo Como é que você vai diferenciar? Primeiro ponto Você vai lembrar Que essa daqui Não é técnico Não é técnico E o acompanhante Pode ser Atendente pessoal Vamos lá Atendente pessoal Estão dormindo Atendente pessoal Não é técnico Acompanhante Pode ser Atendente pessoal Agora vamos entender O atendente pessoal Ele cuida Daquela pessoa Que tem a necessidade Da parte pessoal Pode fazer a parte higiênica Levar pra tomar um banho E tal Mas ela não faz A parte técnica A lei fala Que ela não faz A parte técnica Especializada Por exemplo Ela não troca um curativo Porque isso é coisa De enfermeiro Então A atendente pessoal Não é técnico Ele não faz A parte técnica Acompanhante Pode ser A atendente pessoal Acompanhante É o neto preguiçoso Aquele cara Vai lá Meu irmão Vou ficar só no whatsapp É o acompanhante É o neto preguiçoso Fica lá cuidando Do senhor lá E fica só no celular Ele pode ser Que ele faça Algo que a atendente pessoal faz Mas pode ser Então a lei Pra quem tiver Com a lei aberta Vai ver Que diz que ele pode Executar tarefas Do atendente pessoal Só isso Tranquilo aí Esse ponto aqui As bancas adoram Porque ela fica misturando Outro ponto também Que eu vi É o artigo 9 Que vai falar De que O artigo 9 Vai falar Das prioridades Atendimento prioritário Esse pessoal tem Atendimento prioritário Certo? E a pessoa lá Acompanhante Ou o atendente pessoal Também vai ter A prioridade Vocês sabiam disso? Mas existem duas exceções Se eu tenho Várias situações Que ele tem a prioridade E só tem duas exceções Vamos aprender a exceção? Quais são as exceções? Vai lá Quem tá voando Na lei aí? Tá vendo como é a leizinha? Mas se fosse Maria da Penha Tava todo mundo Papai pessoal Isso aqui vai ser cobrado Tá explícito lá Tá explícito no edital Entendeu? Eu acredito muito Na Maria da Penha Até porque a Maria da Penha Já tem lá Um espaço dela No CFO 10 questões Só de Maria da Penha Abuso de autoridade Então eu acredito muito Que ela vai jogar Uma Maria da Penha Pra dentro de soldado Não tem como É importante isso Mas essa daqui Estão explícitos Os dois estatutos Certo? A gente tem que dar Uma olhadinha nisso aqui Um resumão geral aqui E é por isso que eu trouxe ela Porque eu tô sentindo Que os alunos Estão com dificuldade nela Certo? Então quais são os dois Os dois casos Que o atendente pessoal Não tem a prioridade Segundo o artigo 9 Na restituição Do imposto de renda E o outro Processo Nos trâmites processuais Certo? Vamos decorar Trâmites processuais Que dá certo Só tem duas exceções Tá no artigo 9 Da Marcena Tô cheio de coisa Pra revisar essa semana Não tem tempo Pra revisar nada Cara Não tem tempo De eu ver essa lei toda E realmente não tem Não tem tempo Veja pelo menos O artigo 3 Do 1 ao 3 E esse 9 aqui Pelo menos Eu tô dando E faço umas questõezinhas Pra pegar alguma coisa Ali nas questões Tá certo? Vamos fazer as questões aqui Do estatuto da igualdade racial Ou da pessoa com deficiência Vamos lá Dei só uma pincelada Pra gente já ir pras questões Não dá muito pra aprofundar Mas eu acredito muito Que E Trâmites processuais Artigo 9 Vamos lá IDECAM 2022 Não se assustem com essa questão Ela foi uma questão De oficial e de justiça Eu coloquei só pra gente Poder trabalhar ela aqui Eu coloquei logo uma pesada Pra gente acordar aqui pra vida Para garantir o direito A educação das pessoas Com deficiência É função Do poder público Asegurar Criar Desenvolver Implementar Incentivar Acompanhar E avaliar Agora vamos lá A O sistema educacional Inclusive em diferentes níveis E modalidades Bem como aprendizado Ao longo do período escolar Errado A pegadinha não é Ao longo do período escolar É ao longo da Toda a vida Olha essa pegadinha Mas tem piores Viu? Essa pegadinha é pior Artigo aí vai ser o 28 No artigo 28 Vem falando Essas atribuições Do poder público Então você risca Onde tem período escolar E coloca ao longo da vida Certo? B A oferta de educação bilíngue Em braille Como primeira língua E na modalidade escrita Da língua portuguesa Como segunda língua Em escolas E classes bilíngues Em escolas inclusivas A pegadinha aqui Porque dizer que braille Em primeira língua Qual é a primeira língua A gente vê mais por aí? Libras É o cara falando lá E o cara aqui Tipo eu aqui E o cara embaixo Fazendo aqui tudo Que eu estou fazendo Só nas libras aqui Né João Vitor? Beleza? Então risca braille E a primeira língua Seria libras C O aprimoramento Dos sistemas educacionais Visando garantir Condições de acesso Permanência Participação E aprendizagem Por meio de oferta De serviços E de recursos De acessibilidade Que reduzam as barreiras E promovam a inclusão Essa aqui O erro muito sutil É eliminar A intenção Não é reduzir As barreiras É eliminar Porque só reduzir Não vai fazer Com que essa pessoa Tenha igualdade De condições Não adianta reduzir Certo? Tem que realmente retirar Para que ela tenha Igualdade de condições Se passam 10 ônibus E só um tem O elevador Já não dá Para ser em igualdade De condições Porque eu tenho Que esperar Até passar aquele ônibus Que tem elevador Já que eu sou cadeirante Concorda aí? Certo? Então esse erro Bem sutil D A formação E a disponibilização De tutores Para o atendimento Educacional mediado De tradutores E intérpretes De libras De guias Intérpretes E de profissionais De apoio Professores Não é tutores É professores E não é mediado É especializado Certo? Ó Esse tipo de questão Eu vou sincero Para vocês O gabarito A letra E Certo? Esse tipo de questão Às vezes eu tenho Um receio dele Porque às vezes O aluno pega E fica muito cri-cri Achando erro em tudo O cara vai Mas pessoal Entenda uma coisa O básico ainda funciona O básico ainda funciona O básico bem feito funciona Acredite em você Certo? Estudou uma coisa Meu irmão Eu vi isso aqui Eu vi o professor falando Que é igualdade de condições Mas aqui veio Reduzindo Não era igualdade? Então não cai Para depois Depois tu vai botar Mas porra Mas é isso aqui O cara tinha falado Tinha falado E você errou Você perdeu uma questão Que te tira do concurso Se aprendeu daquilo Confia na técnica Aprendi desse jeito É desse jeito Certo? Claro que vai ter questões ali Que você vai ter que interpretar Mas aí Cara Ah Entenda O sovaco Só muda de nome Para a axila Tá claro aí? A banca Ela não cria mais nada Quem fez aí Várias questões Ao longo da preparação Viu que as questões São as mesmas coisas Muda o ano Muda a banca Mas o assunto É o mesmo É o mesmo Vamos lá Então gabarito Letra E As pesquisas voltadas Para o desenvolvimento De novos métodos E técnicas pedagógicas De materiais didáticos De equipamentos E de recursos De tecnologia assistiva Beleza? Letra E Não tinha pegadinha Eu considero essa questão Dificílima Inclusive a estatística dela Mostra isso Que é dificílima Meu irmão Peguei uma questão dessa Ela não te elimina Do concurso A prova não vai ser feita Só de questões assim não Acredito na prova difícil Acredito Mas não é essa questão Que te elimina Pelo contrário Essa questão aqui Ela faz Passa o rodo na galera Todo mundo cai junto Mantenha o equilíbrio Não é Eu na minha prova Em 2016 Eu ainda lembro Que a 6 primeiras Eu não sabia nenhuma Quis me consumir E eu pensei Não A prova eram 120 questões Eu ainda tenho 114 Certo? Então Não deixa isso te pegar O pensamento Meu irmão Ele fala muito por você Ele toma conta de você De uma forma Certo? Então tente controlar isso aí Até porque você vai precisar disso na rua A gente precisa Você tem que ter equilíbrio emocional Segunda E decã De acordo com a lei Estatuto da pessoa com deficiência É assegurar Cada pessoa com deficiência Que não possua Meios para prover Sua subsistência Nem de tê-la provida Por sua família O benefício mensal De Letra A Um salário mínimo Atenção Olha o que ele fala Que não possua Meios de se prover Então não é Cuidado com isso Na questão Que ele Mude a forma de perguntar Não é toda Pessoa que tem Esses impedimentos Que vai ter direito Não Se ele tem condição Ele não vai ter direito Ele não pode ter Como se prover Outra forma de se prover Certo? Outra pergunta aqui Dessa mesma questão Qual o limite de idade Para receber isso aí? Qual o limite? Não tem limite O artigo 40 Do estatuto da pessoa com deficiência Vai dizer que não tem limite Para receber Certo? Só uma pegadinha Tudo que eu perguntar Aqui é porque eu já vi Uma questão E não tem como eu botar Todas as questões aqui Mas eu achei interessante Essa questão E trouxe aqui Para a gente Enriquecer A aula Terceira A respeito da legislação De inclusão E acessibilidade Analise as afirmativas A seguir Um É obrigatória A acessibilidade Nos sítios Da internet Mantidos por Empresas com Sede ou representação Comercial no país Ou dos órgãos De governo Para uso da pessoa Com deficiência Garantindo-lhe acesso Às informações disponíveis Conforme as melhores Práticas Diretri de acessibilidade Adotadas internacionalmente E aí Verdadeiro Entenda uma coisa A gente tem tipo de Boa parte Boa parte Desse estatuto E do estatuto De igualdade racial É aquele tipo De leitura Que você não tem como Marcar F Vocês já perceberam isso? Ficou assim Talvez você nunca tenha Lido isso aqui Que eu li Mas você lê aqui Você vê Meu irmão Damasceno está ensinando A chutar Não estou ensinando A chutar Não estou ensinando Tu acertar a questão Tu olha pra cá Tu vê Mas por que Que eu vou botar Isso aqui errado? Geralmente Quando eu leio a lei Eu leio com a visão Assim ó Isso aqui poderia me pegar Vou levar isso aqui Para os alunos Aí eu vou E procuro uma questão Daquilo ali Para trazer para vocês Então geralmente Quando eu trago aqui Eu trago algo Que poderia pegar vocês Porque um negócio Esse daqui Dificilmente tu marca F Mas tu segura ele Para ver os outros itens Certo? Segundo Para emissão de documentos oficiais Será exigida a situação De curatela Da pessoa com deficiência Falso Falso Pelo contrário Não será exigido Não será exigido O que é o curatela? Com outras palavras É o cuidador É o cuidador Certo? Para emitir um oficial Para emitir um RG Precisa da pessoa lá De curatela? Não precisa Terceiro Então a gente já sabe A falsa Aqui lá na prova Tu já vai estar Olhando os itens Opa Eu tenho A 1 Eu não tenho certeza Eu nunca li isso aqui Na 1 Mas eu vou ver a 2 Espera aí A 2 Eu já sei que está errada Já eliminava a B E a E Então eu já tenho 60% Já eliminei 40% De chance de eu errar Terceira De acordo com o Estatuto Da Igualdade Racial Essa questão até misturou Isso pode acontecer Na prova de vocês Porque os dois assuntos Estão na prova Está no edital Os dois Ela misturou O poder público Não adotará Programas de ação Afirmativa Mas poderá direcionar Recursos para o combate A pobreza Da população negra E aí O poder público Ele adota a ação Afirmativa Tem que adotar Ele tem que adotar Então Falso Garbarito Apenas a 1 Está correta Letra A Quarta Sobre a lei Estatuto da pessoa Com deficiência É correto afirmar A A pessoa com deficiência Não está obrigada A fruição de benefício Decorrente de ação Afirmativa Exceto em situação De risco de vida Errado B A pessoa com deficiência Está obrigada A fruição de benefício Decorrente de ação Afirmativa O que é a ação Afirmativa Pelo amor de Deus Damasceno Sei nem o que é isso É um preconceito Positivo Vamos usar esse termo É um preconceito positivo Por exemplo A lei Maria da Penha Ela é uma ação afirmativa Por que? Ela é algo que veio Para que? A mulher mais vulnerável Vai lá tentar Igualdade de condições Então é um preconceito Positivo Aceitável Mas é obrigado Eu Que tenho uma deficiência Sei lá Intelectual Certo? Eu utilizar A fruição Dessas ações afirmativas Não Ela tem que estar À minha disposição O poder público Tem que garantir Eu utilizo Se eu Quiser C A pessoa com deficiência Não está obrigada A fruição de benefício Decorrente de ação afirmativa Exceto Em caso De autorização Familiar Errado D A pessoa com deficiência Não está Obrigada A fruição de benefício Decorrente de ação afirmativa Pronto Artigo 4 Parágrafo 2 Ela não está obrigada Ela utiliza Se ela quiser E é Não está Obrigada Pessoal Na prova Vamos ser sinceros Aqui Vamos falar como Concurseiro É como eu falo Aqui é de Concurseiro Para concurseiro Não é de Professor Para concurseiro Não é Concurseiro Para concurseiro Se tu sabe Tu aprendeu Hoje aqui Dia 15 De janeiro De 2023 Que A pessoa não está Obrigada Todas que disser Que está obrigada Tu já arrisca Tu nem lê mais É arriscado É arriscado É faltar tempo Para tu responder Raciocínio lógico Aí é arriscado Tu chutar 10 questões Aí é arriscado Mas tu está vendo aqui Que ela já começa Está obrigada Elimina Vai faltar tempo É lá no final Não adianta Tu ficar fazendo aqui Perfeito E lá no final Olha a história do pato Olha a história do pato Então letra D Quinta Faça uma quinta Fala com o Elton Lapano Pede uma água lá Foi Cabe ao poder público Garantir o acesso A educação profissional E tecnológica As pessoas com deficiência Em detrimento Dos demais indivíduos Asegurando a menor Distinção possível De oportunidades e condições Certo ou errado? Errado Isso é errado? Errado Certo ou errado? Errado Errado Não é menor É igualdade de condições Negrado Olha aí Pufo Certo? É igualdade de condições Menor distinção possível Não Ele tem O poder público Vai tentar igualar As condições mesmo Certo? É isso que eu falei Mas errando aqui Você não erra na prova Detrimento também Detrimento é em prejuízo Ó As pessoas Cabe ao poder público Garantir o acesso A educação profissional E tecnológica As pessoas com deficiência Em prejuízo Dos demais indivíduos Não é Viu em detrimento Você troca Por em prejuízo Que fica mais fácil E também não é em prejuízo É só igualar Não vai dar mais condições A pessoa com deficiência Deixando a pessoa Que não tem a deficiência Abaixo Não é igualar E não faz sentido Ela não tem uma deficiência Então vamos igualar Para ela poder competir De igual para igual Certo? Muito interessante E eu aconselho muito Nessa semana agora Você responder Umas questõezinhas Certo ou errado Porque você revisa Muito rápido Bota ali Quadrix e CESP Certo ou errado E arrocha o nó Porque é muito rápido A edamacena ABCDE O conteúdo é o mesmo É suvaca e axila Esse aqui é É meu aluno Desde quando eu comecei Da aula Vou falar não O que eu ia dizer Sexta Só Porque está tendo gravado aqui Escapou Sexta A lei Define barreiras urbanísticas Como Vi várias questões E pedindo conceito De barreiras Tá certo? Vamos lá A As existentes nos sistemas E meios de transporte Qual é essa barreira? Viu barreira Você vai lembrar de Tua gata Só que gata é inglês Para ficar chique Tua cat Essa aqui é de transporte B As existentes nos edifícios públicos E privados E privados Essa aqui qual é? É difícil Você lembra de que? Você lembra de que? Interno C As existentes nas vias e nos espaços públicos e privados Abertes aos poucos de uso coletivo Falou em vias urbanístico Falou em vias urbanístico Externo Falou em edifícios internos Certo? Lembra assim Arquitetônico O arquiteto vai entrar Ver as obras de arte Entendeu? Decoreba mesmo Interno Arquitetônico Certo? D As que dificultam Não sei né agora As existentes nas vias e nos espaços públicos e privados Abertes ao público ou de uso coletivo Achamos a resposta Porque aqui é o que? Vias Você lembra de urbano Vias Você lembra de urbano E é o que ela queria Barreiras urbanísticas D As que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias Qual é essa barreira aqui? Barreiras tecnológicas E é Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa Bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos A acessibilidade, a liberdade de movimento e de expressão A comunicação, acesso à informação, a compreensão, a circulação com segurança entre outros Aí é qual? Qual? Atitudinal Atitudinal, tá vendo? Qualquer entrave ou atitude Tem a palavra atitude Atitudinal Pronto Vou só frisar aqui Na revisão Ver esse artigo aí Que é o artigo primeiro O artigo primeiro Ao terceiro Dá pelo menos uma olhada nesse artigo nono aí Das prioridades Vai ver A postagem que eu fiz de cotas Que eu já Compilei todas lá das cotas E pode dar uma olhada também Na parte especial dos crimes O estatuto da igualdade racial Da igualdade racial Não traz crimes lá Mas o estatuto da pessoa com deficiência traz crimes São quatro crimes Só um não tem aumento de pena Para a pessoa O cuidador Vamos fazer aqui Dá um chutão aqui Para eu poder acertar Me direciona aqui Se caiu os crimes Quase todos os crimes lá Do estatuto da pessoa com deficiência Ele tem um aumento de pena Que está ligado A pessoa que é o responsável Pelo deficiente Pensa aí comigo Discriminar a pessoa com deficiência Ou então induzir a pessoa Discriminação Cara, eu cuido da pessoa E eu que tomei a iniciativa disso A lei foi lá e lhe deu Um aumento de pena Certo? Então Quase todos os crimes que tem lá Reter cartão magnético Quase todos Por quê? Porque só tem um Que não tem esse aumento de pena Para a pessoa Que cuida A pessoa é responsável Dá uma cena lá Tá com essas palavras? Não tá Mas tu acerta a questão Se tu colocar com essas palavras Na tua cabeça Tu acerta a questão Qual é a que não é Que não tem aumento de pena Para quem cuida? Abandonar Abandonar Só ele que abandona Então ia ser Tipo assim Automático A lei já ia punir o cara Com aumento de pena Porque quem vai abandonar É quem cuida Então Olha como tem sentido Nesse ponto aqui Não tem aumento de pena Eu tenho como Dar aqui a parte especial A lei toda São mais de 100 artigos Eu trouxe 4 leis Eu quero que você acerte E no ABCDE Não tem pra onde correr No ABCDE É acúmulo de informação ABCDE Os itens vão vir aqui ABCDE Acúmulo de informação A gente tá falando óbvio Não tô falando óbvio No certo ou errado Ou tu sabe Ou tu não sabe No ABCDE tu marca o X Às vezes sem nunca ter visto O item A O item A é um prazo Tu nunca viu o item A Na tua vida Marcha o que prazo é esse Respira Aí tu consegue eliminar O item B Tu consegue eliminar O item C O D E o E E tu marca o A Sem nunca ter visto na vida É isso que quer ser concurseiro Certo? Depois tu vai fazer Uma faculdade de direito Vai dar aula Faz o que tu quiser dar vida Agora é o cargo público É acertar o X No canto certo Vamos lá Estatuto da Igualdade Racial Eu vou apagar aqui Vou escrever alguns conceitos Pra vocês também diferenciarem Pode apagar aqui Tá gravado também Estatuto da Igualdade Racial Cadê o bicho? Vamos lá Quais são os conceitos Que tem logo no artigo primeiro Certo? Conceito Discriminação Racial Desigualdade Tô tentando melhorar Essa letra Que mais? Desigualdade De gênero e raça Eu tô só abreviando De gênero e raça Só pra não esquecer de nenhum População negra População negra Só um bizuzinho aqui Pra gente acertar a questão Políticas públicas E ações afirmativas Vamos lá Só de bizu Primeiro bizu Essa lei Não tem nenhum percentual Dez por cento Não tem Cinco por cento Não tem E eu já vi questão Cobrando percentual Dentro do Estatuto da Igualdade Racial Estatuto da Igualdade Racial Não tem Negócio de cota Não sei de que Não tem Isso aí é no Estatuto Da pessoa com deficiência Certo? Segundo bizu Não traz crimes E eu vou ser sério Eu nunca li o Estatuto todo E tá sendo gravado Mas eu não erro Em questão de Estatuto da Igualdade Racial Porque eu peguei Os principais pontos Que eu via Que eram muito parecidos E o resto É aquele texto Que tu leia Tá a cor mais linda do mundo Não tem como tu marcar falso É bizu Porque Eu fui nos pontos Eu olhei lá Educação Cultura e tal Eu dei aquela lida Mas não foi aquela estudada a fundo Mas eu vi que dá pra matar As questões Só na lógica Ó Primeiro aqui Que a idecã não esteja vendo isso Senão ela pode mudar Né? Mas até hoje tá dando certo Vamos lá Todo mundo tem dificuldade Acredito que a maioria Nesses pontos aqui Em diferenciar isso aqui Vamos lá Vamos logo aqui Desigualdade de gênero Eu não acentuo nada Não boto vírgula Sorrível em português E é Porque faz muito tempo Que eu não estudo Desigualdade de gênero e raça Falou em gênero Quais são os gêneros que a gente tem? Masculino e Feminino Falou em gênero Vai ter que falar de mulheres Negras Se a pessoa tá voando Total É porque nem abriu essa lei Né? Aqui são vários conceitos A lei traz Um artigo lá Vários conceitos E eu tô te mostrando As palavras-chave Pra você acertar Questões Quando pedir conceito E a banca Bota lá Desigualdade e tal Qual o conceito? Desigualdade racial Falou em desigualdade de gênero e raça Mulheres negras Não, mas foi discriminação racial Ou distinção Distinção Ou distinção Falou em discriminação Você vai lembrar de Distinção Todas distinção Exclusão Diferenciação Peraí, precoce Falou de Peraí, precoce Vamos lá Falou de população negra Quem se auto Declara O que? O que? Negro ou Pardo De acordo com os critérios de onde? IBGE Pronto Desigualdade Você vai lembrar Do sinal de menos Que é diferenciação Certo? Diferenciação Eu acerto, Damasceno? Acerta Não sei que mude daqui pra frente Com essas palavras aqui Você acerta Agora aqui Políticas públicas E ações afirmativas Falou em política pública Quem faz? Hã? O Estado Poder público Falou em ações afirmativas Quem faz? Poder público E iniciativa privada E iniciativa privada Eu vou pra cima Eu vou pra cima Eu vou pra cima dessas palavras aqui Certo? Beleza? Ações afirmativas E poder Políticas públicas A diferença é essa Ainda vou dar mais um bisu A políticas públicas Começa com a palavra ações E onde tem ações afirmativas Não aparece a palavra ações Que loucura, né? É só um bisu Porque pode te induzir ao erro Tipo assim Políticas públicas Olha aqui como é que diz Na lei Políticas públicas As ações, iniciativas e programas Meu irmão Se chama isso aqui De ações afirmativas Tem uma tendência Que você erre Ações afirmativas São ações Só que você vai matar por aqui, né? Também, ó Que a ação afirmativa Quem faz? Poder público E iniciativa privada Quem faz política pública É só o Estado Tá vendo? Não tem privada aqui E assim De acordo com esses bisus Tem outros também Que eu passo aqui em sala Pra você não vacilar Mas eu sei que alguns Vocês já sabem Quer ver? Capoeira Ela é facultativa ou obrigatória? Capoeira é facultativa Na escola pública e privada Ensino da história do Brasil Tá vendo aí? Vacilaram História da população negra do Brasil Ou história da África Tá vendo aí, ó? Tinha que passar direto Tinha que passar direto Então, história da população negra do Brasil Ou história da África Aí é obrigatório Na qual escola? Pública e privada Certo? Pública e privada Vamos pra mais uma Quem os quilombos Que estão ali na sua terra Ele tem propriedade ou tem posse? Propriedade ou posse? Tão com medo Tem propriedade Eles vão ter propriedade Das terras que ocupam Olha que detalhe A gente vai fazer uma questão aqui Vocês vão perceber É das terras que ocupem Eu vi uma questão Acho que até trouxe ela aqui Que diz que é das terras Que eles vinham a ocupar Aí ele vai chegar no Iguatemi Vai escolher Iguatemi pra ele, né? É das terras que eles ocupem Esses detalhes Essas diferenças Elas que ainda te pegam na prova O resto, meu irmão É um linguajar Muito tranquilo Que eu diga assim Que você lê E não tem como marcar falso, cara Não tem como marcar falso Vou dizer mais um aqui Que esse realmente pega muita gente Outro detalhe Quando falar da questão da igreja Da liberdade de culto O Estado vai garantir Que seja feito Que aconteça Mas ele não vai o quê? Ele não vai o quê? Manter Ou seja Entrar financeiramente Criar Não vai Quando a lei falar isso aí Que tem uma ideia De que ele vai manter Ele não Ele vai garantir que aconteça Independente da religião Inclusive Para quem está preso Independente de ser pena Privativa de liberdade Ou restritiva de direito O que vier na pegadinha Eu vi Todo mundo tem direito Certo? São esse tipo de situação Que a banca, cara O cara está lendo aqui E ele olha para cá e diz Rapaz, isso aqui vai pegar E ele bumba, joga E pega, cara E é aí que te pega Quando eu leio Eu já leio pensando Aqui me pegaria Já não pega mais Certo? Vamos para as questões Sétima Com o fundamento do Estatuto Nacional da Igualdade Racial Lei Federal Tal Assinada a alternativa Incorreta Isso aí é o que vai pegar Muita gente Domingo também A exceção de uma Correta Incorreta E fica mudando Incorreta Incorreta A exceção de uma Aí é ouço Tu perdeu uma questão Que tu tinha um conhecimento Mas tu perdeu Por falta de atenção Não se permita Pessoal Aqui é um jogo Que só acaba Quando o juiz apita Meu irmão Só acaba no final Não adianta de nada Tu estudar um ano Dois anos E na hora da prova Tu chega lá E Não adianta Só acaba quando apita Certo? Não dá tempo não Dá tempo não Porque a injúria Foi acrescentada Dentro da lei de racismo Não dá tempo Acho que nem para o CFO Daria tempo Mas difícil Muito difícil A prova aí Está em cima demais Beleza? Vamos lá Sétima Ele quer a incorreta O poder público Promoverá campanhas De sensibilização Contra a marginalização Da mulher negra No trabalho artístico E cultural Tu tem coragem De botar isso aí Que está errado? Está vendo? Mas eu sei que ninguém leu Mas vamos lá Continuando O poder público Elaborará Implementará Políticas públicas Capazes de promover O acesso Da população negra A terra E as atividades Produtivas do campo Próximo Aos remanescentes Das comunidades Dos quilombos É reconhecida A propriedade Definitiva Das terras Que escolheram Ocupar Não tem como Não tem como Dá para passar em concurso Só com a lógica Não dá Não tem como Mas a lógica Associada com o estudo Dá O poder público Garantirá Que o segmento Da população negra Vinculada Vinculada aos seguros Seguros privados De saúde Seja tratado Sem discriminação Tudo o poder público Vai tentar Fazer que não Haja discriminação Qualquer coisa Não é só os Planos de saúde Não É qualquer coisa Então letra C Oitava O estatuto Da igualdade racial Traz vários conceitos A serem considerados Para efeitos De aplicação Em seus positivos Legais E dentre eles Considera-se como Desigualdade racial Está vendo? Pediu o conceito Pediu o conceito Só queria que tu soubesse O conceito De desigualdade racial Letra A Toda situação Injustificada De diferenciação Acabou a questão Falou em discriminação Lembra de distinção De De Discriminação racial De extinção Vai dizer a lei Que é toda distinção Exclusão Desigualdade Lembra de menos Porque o tal de menos É diferenciação Desigualdade menos Diferenciação Falou em desigualdade de gênero Gênero só tem masculino e feminino Vai ter que falar de mulher Negra Falou em população negra Alço declara Negro e pardo Segundo critério do IBGE Falou de políticas públicas E ações afirmativas Você vai diferenciar Porque o público É só Estado Ação afirmativa Pública e privada Não erra Nunca Pelo menos Até a data de hoje Porque aí eu não sei Se a banca vai mudar A partir de agora Mas as bancas Não erram nunca Questão de conceito Com esse biso aqui Então letra A Toda situação Injustificada De diferenciação De acesso E fruição de bem Aí ficou um pouco Os textos Estão um pouco Estão um pouco Em grande Mas é porque Não adianta Eu botar só a cota Tu não ia conseguir Ligar na hora da questão Mas as cotas Ali é decoreba É aquela questão Que tu olha aqui As cotas E na hora da prova Tu vai logo ver Se tem cota Deixa eu ver aqui Se tem questão de cota É mais ou menos assim A lógica Porque é decoreba Tem gente que tem A memória de monstro A minha é horrível Vamos lá Letra A É o gabarito Vamos para a nona Para a gente ganhar tempo A lei 12.288 De 20 de julho Parará Analisa as afirmativas Abaixo 1 A capoeira É reconhecida Como desporto De criação nacional Sendo garantida Pelo poder público O registro E a proteção Da capoeira Em todas as suas modalidades Como bem De natureza Imaterial E de formação Da identidade Cultural brasileira Verdadeiro 2 É assegurado As remanescências Das comunidades Dos quilombos O direito A preservação De seus usos Costumes Tradições E manifestos Religiosos Sob a proteção Do estado Sendo que A preservação Dos documentos E dos sítios Detentores De reminiscências Históricas Dos antigos quilombos Tombados nos termos Do artigo 5º Do parágrafo 5º Do artigo 216 Da Constituição Federal Receberá especial atenção Do poder público Copiado e colado São esses três Mas tem mais dois Quais são Decentralização Das ações Porque Decentraliza Porque quem vai fazer Essas ações Estado Instituto Federal Município Não fica só Na mão da União Não fica só Na mão da União Vai descentralizar E o outro E o outro objetivo Do Sinap É o que Garantir A eficácia Não adianta De nada Ter Estatuto É isso aqui A coisa mais linda Do mundo A gente tem que garantir Que tem acontecendo Na prática Então Decentralizar E garantir Certo Os dois objetivos Que faltaram aqui Então a questão Ficou errada Porque disse Que eram três E são cinco Inclusive Já mataria A questão Já dava Para responder Mais a título Aqui de aula A gente vai continuar O Sinapi É instituído Como forma De organização E de articulação Voltadas à implementação Do conjunto De políticas públicas E serviços Destinados a superar As desigualdades Éticas existentes No país Prestados pelo Poder Público Federal Podendo os estados E distrito federal E os municípios Participar do Sinapi Mediante adesão Perfeito Certo Verdadeiro Então somente A terceira Que é falsa Tem a quinta ainda A atividade De capoeirista Será reconhecida Em todas as modalidades Em que a capoeira Se manifesta Seja como esporte Luta Dança Ou música Sendo livre o exercício Em todo o território nacional Tu marca falsa aqui Mesmo que tu nunca tenha lido Tu não tem coragem não Tem coragem não Letra C 1, 2, 4 e 5 Está correta Décima Em relação Estatuto da Igualdade Racial Assinada Alternativa Correta O critério adotado Pelo Estatuto da Igualdade Racial Para definir População Negra É o da autodeclaração É o incompleto É autodeclaração Negro Pardo Segundo o critério IBGE Guarda essa questão aí Bota só asterisco nela E vamos para o próximo Próximo item B Asegura assistência religiosa Aos praticantes De religiões de matriz africana Internadas em hospitais Ou em outras instituições De internação coletiva É excepcionando Aquele submetido A pena privativa de liberdade Inclusive Só porque o cara está em pena privativa de liberdade Ele não vai ter direito a isso aí Claro que vai ter Religião Liberdade Culto Então Não é excepcionando Inclusive Vamos para C Garante aos remanescentes das comunidades dos quilombos Que estejam ocupando suas terras O direito a desocupação A lei não fala em desocupação Ela fala em que? Garante a propriedade D Obriga o ensino de capoeira Nas instituições públicas E faculta nas instituições privadas É facultativa a capoeira Tanto na pública Quanto na privada É Garante na produção de filmes e programas Destinados a veiculação Pelas emissoras de televisão E salas cinematográficas A contratação de atores Figurantes E técnicos negros Em pelo menos 10% Qual foi o bizu que eu dei hoje? Já ia-se embora, né? O que a lei vai falar É que tem que garantir oportunidade para eles Tem que garantir oportunidade Para quê? Para técnicos e figurantes negros Em programas e tal Tem que garantir Mas não fala nada de percentual Só fala que tem que garantir Inclusive tem uma exceção Quando for algo específico Não precisa garantir Olha o que eu estou dizendo Quando for algo específico Por exemplo Vamos fazer aqui uma propaganda sobre asiático Não tem como incluir um negro Em uma propaganda sobre asiático Então nessa situação Está justificado não garantir A questão lá do negro Mas não tem questão de cota Então a letra A Vai ser a correta Porque Lembre de uma coisa Tem hora que no ABCDE O incompleto Não está errado Aqui ele só fala que é O critério adotado pelo estatuto É o da autodeclaração É o da autodeclaração Não está errado Certo? Você ia marcar A E correr para o abraço Beleza? A gente vai entrar agora Na lei Maria da Penha Não esqueça Aqui Um dos pontos que Pessoal O estatuto da godade racial Me passa uma tranquilidade muito grande Porque As questões São praticamente Os mesmos assuntos Ou é aqui Aqui Esse daqui Eu tenho propriedade para falar Porque foi um dos que eu mais vi Eu fiz muita questão disso aqui Ou cai daqui do conceito Ou cai esse negócio da capoeira Do estudo da história Estudo da história Ou da quilombo Ou sinapi Pronto Quer acertar a estatua da godade racial Ah cai um aqui Que eu nunca vi Tá certo Fica tranquilo Que esse aí é uma novidade Que até É essa primeira aí Que meio mundo de gente errou Ela não vai te tirar do concurso Tá certo? Vamos lá Agora a gente vai falar Da queridinha né Que é a lei Maria da Penha Certo? A lei Maria da Penha Quem aqui vai fazer o CF Só para eu ver Quase metade né Vamos fazer o CFO E aí a gente tem que fechar Aquelas 10 ali Entendeu? Não adianta Ah dá para Vamos para acertar 9 Não Vai para acertar 10 Certo? Abuso de autoridade E Maria da Penha Aquelas 10 questões ali Tem que ir para fechar Certo? Dá para fechar Aonde ainda tem mais jurisprudência É Maria da Penha Abuso de autoridade Quase não tem jurisprudência Quase não tem Então assim Vai ser Tranquilidade total Se Deus quiser Muitos aqui Escreva o que eu estou falando Vão passar nos dois concursos Soldado e Oficial É a lógica É igual a Escrivão e Espetor Muita gente passou nos dois Certo? Vamos lá Lei Maria da Penha Claro que não vai dar tempo Meus aulões Quem acompanha meus aulões Até em Baturité Eu costumo Favorecer Quem vai para os meus aulões Como? É meio que fosse assim Eu vou continuando Tipo hoje Eu dei mais atenção Estatuto da Guardação e Oficial Porque eu já dei uma aula aqui Só de Maria da Penha Tortura e Desarmamento Então quem vai indo para os aulões Eu vou dando Beneficiando essas pessoas Porque eu evito repetir questão Eu evito Tentar trazer algo novo Para aí Então quem está na pegada E hoje eu vou dar umas pinceladas Em Maria da Penha Mas não vai ser igual Aquele aulão lá Que eu falei muita coisa De Maria da Penha Certo? Mas o que a gente vai falar? Primeiro as novidades Já de 2022 Certo? Vamos lá Polo Ativo Polo Passivo Até porque Nessa reta final A gente tem que pegar Mais informações possíveis E não Ah eu vou chegar na prova Eu vou Se vier aqui A lei de desarmamento Eu vou fechar Não A gente tem que pegar Vários pontos mesmo Pegar o caderno aqui De processo penal Nessa semana aqui Pegar vários pontos Ali aquela leitura E pegar várias anotações E levar o máximo De informação Vamos lá Quem é o polo ativo? Quem pode Quem é o agente? Polo ativo Ou agente Na lei Maria da Penha? Homem ou Mulher? Quem é o passivo? Mulher Ou mulher Trans Aí eu coloco assim Entre aspas Dominância Pessoal Quando eu falo Marcar o X no lugar certo É marcar o X no lugar certo Entenda Eu coloquei isso aqui Mulher trans Aí eu recebi uma pergunta Mas professor Eu vi que a mulher trans Pra poder incidir sobre ela Tem que ter Não sei o que Em vários critérios E não sei o que 2022 Já foi cobrado Mulher trans E o item só trazia assim Mulher trans Não incide Era tipo assim Não incide Só mulher trans O item foi considerado errado Ou seja A viagem Ela mais atrapalha Do que ajuda Mulher trans Deu certo E vai dar certo Na IDECAM Agora esse ano Certo Então mulher Mulher e mulher trans Daqui Quais são as pegadinhas Que eu já vi Só daqui Essa mulher aqui Não interessa Se ela é Com outra mulher Se ela é homossexual Você já deve ter visto A questão Querem dizer Que essa mulher Era homossexual E por isso Não incide Incide Não precisa ser Uma relação hétero Certo Não tinha visto Pois é Mulher trans Porque o STF Disse que É uma relação De dominância Que o agressor Agrede a mulher trans Porque ele tem Aquela posse Aquela dominância Então vai caber A Maria da Penha Certo Vamos lá Outra decisão Essa decisão aqui Já foi em 2022 Outra decisão em 2022 Quais são As duas leis Que a perda Do cargo é automática Se o cara For condenado Naquela lei Tortura E organização criminosa No Ceará A Maria da Penha O servidor público Também perde o cargo Certo A Maria Como é A Maria da Penha Também perde o cargo E a outra decisão Já desse ano Já falei duas A outra decisão Já de 2022 É que a medida Protetiva Ela não pode ser Sem prazo Eterno Não pode Tipo assim A medida protetiva Aqui ele vai ficar Não tem que ficar A uma certa distância Na mulher São várias Suspensão Da visita de filho Parará Tem que ter um prazo Nem que o juiz Fique prorrogando Mas tem que ter Um prazo Certo Antes determinava A medida protetiva Algumas vezes E não dizia o período Então agora Tem que ter um período Nem que ele tenha Sucessivas Prorrogações Tá certo São as três decisões Já desse ano A Maria da Penha Ela não aceita Não Aceita Ou não cabe Tudo a mesma coisa Pra acertar a questão Se acerta do mesmo jeito Não aceita Ou não cabe Suspensão Condicional Do processo Se a pegadinha Vinha dizendo Que a suspensão Constitulada Da pena Da pena Cabe Certo Suspensão Constitulada Do processo É que não Cabe Não aceita Apenas O que Pena de Multa Ou de Sexta Básica Básica Que não Cabe O dispositivo Da lei 9.099 Que é o G-Crim Lá no finalzinho Da lei Tem até um ditado Diz assim Quando o G-Crim Entra A Maria da Penha Sai Porque não cabe Porque o G-Crim É o que? O G-Crim Lá no final Tem lei 9.099 São dispositivos Pra tentar Fazer transação Penal E tal Então aqui Veio o Pai RGC Certo Então não Cabe O princípio Da insignificância Cabe Também não Também não E aqui Pessoal É o que Aqui é o que Via de regra As bancas Ficam cobrando Ah E contravenção Penal Também não Cabe Certo Vamos lá Vamos pras questões Aí vai aparecendo Mais assunto A gente vai Debatendo aqui É entendimento Pacificado Do STJ Relativamente A interpretação Da lei Maria da Penha Ah Para configuração Da violência Doméstica e familiar Prevista no artigo 5º Da lei Maria da Penha Não se exige A coabitação Entre autor e vítima Exatamente Não se exige Já achamos Que a súmula Seis senso Do STJ Não se exige Que more Que ele tenha O convívio Com a habitação More na mesma casa Até porque Se for ex Ah Passou Não existe Nem lápis temporal Pode ter Até trouxe Essa questão Paulão Pode ter passado 10, 15 anos Se o motivo Da briga Das ofensas Que ele ofende Ela Como é teu nome? Vanessa Se o ex De lá Dez anos Se ele liga Para ele Ofende ela E tem relação Com o relacionamento Que eles tiveram Não precisa Com a habitação Não tem lápis temporal Ah Tu não prestava Para nada Mesmo Não sei o que Cabe Maria da Penha Quais são os tipos De violência Da Maria da Penha Artigo 7 Moral Física Psicológica Sexual E patrimonial Para não confundir A moral Eu sempre vou Partindo assim Ah Isso aqui vai pegar O meu aluno Isso aqui vai pegar O meu aluno Para não confundir A moral Da psicológica A moral É o CID Calúnia Injúria Para fazer o CID Aqui E de Famação Pronto Essa é a moral A psicológica Que pode confundir Você já não erra mais Aprender a moral Não erra a psicológica Sexual Fala lá Da questão De impedir Que ela tome Métodos contraceptivos A prática do aborto Isso aí é o que? Violência Sexual Patrimonial Aquelas questões Que vai dizer Que ele queimou A documentação dela Tem questão Que fala Que ele Queimou O celular Quebrou a questão Da material Ela era manicure Que quebrou o material dela Para ela impedir De ela trabalhar Material É patrimonial Outra coisa Que a gente Acho que você já deve Estar até afiado Que é a ação penal Por que? Porque a ação penal Está lá no No processo penal De vocês A regra É a ação penal O que? Incondicionada Mas existe a situação Que a ação penal Pública Condicionada Que é o que? Ameaça Certo? A ação penal Pública Condicionada A regra é essa Lá no artigo 16 No artigo 16 Da lei Maria da Penha Já estou revisando Essa lei aqui Já vários pontos Já vai dizer Que ela poderá Desistir da representação Mas tem que ser Uma audiência Especialmente Para isso Na presença do Juiz Antes do Antes do Maria Da Penha Antes do R De recebimento Não confunda Com o Código de Processo Penal Que é antes do Oferecimento Lá no Código de Processo Penal A pessoa pode desistir Da ação penal Lá A representação Antes do oferecimento A Maria da Penha É antes do Recebimento O problema De estudar direito É que começa a misturar tudo Tu está aprendendo A usar agravante Aí mistura o agravante De uma lei com a outra Aí fala Mistureba Na tua cabeça Teoria Você estuda criminologia Não tem a teoria Das janelas quebradas A minha teoria É a teoria Das gavetas desorganizadas Aqui é a gaveta Teu cérebro Aí eu pego E jogo um bocado De informação aqui dentro Se o cara não estudar Ele vai dizer assim Macho que professor doido Fala Arruma de cor Não entendi nada Mas é porque Tu tem que ir lá Na tua casa Pegar as roupas Que eu joguei na gaveta E organizar Certo? Professor nenhum Aprova aluno Nenhum aprova Eu só jogo a informação Você organiza O que é que organiza? Revisão Se você revisar Esses assuntos Quando você lê Você vai ficar assim Ah mano Ah Se você ficar só aqui Você vai pra casa Misturado A aula Não testou pra nada Serviu de nada Certo? Então a Maria da Penha Antes do recebimento Vamos continuar a questão Na presença do juiz A audiência é especialmente Designada pra isso Vamos lá Então a letra A Já achamos o gabarito Vamos resolver as outras Pra achar incorreta B A ação penal Relativa ao crime De lesão corporal Resultando de violência doméstica Contra a mulher É pública incondicionada Exceto No caso De desistência expressa Da vítima Perante o juiz E aí Incondicionada Não depende da vontade dela É incondicionada O cara fala assim Pessoal Em regra Ação penal incondicionada Condicionada é ameaça Aí a banca vai lá e bota assim Pessoal Foi um arranhão Bem pequenininho Então é condicionada Aí entra na mente do cara É né Foi um arranhão pequenininho Tu aprendeu que o que? Lesão corporal levíssima Nem existe Levíssima Ação penal incondicionada Tu aprendeu isso Então acredita na técnica No que tu aprendeu Incondicionada Então aqui não depende É incondicionada Não tem esse negócio de Ei Ele acabou de me bater Seu policial Dê só um susto nele Não senhora Eu sei que eu sou feio Mas não dá pra dar susto não Ele tá é preso né Na hora de dar susto Não existe isso É ação penal incondicionada Se tiver agressão A suspensão condicional do processo Não se aplica na hipótese De delito sujeito ao rito Da lei Maria da Penha Aplicando no que couber A transação penal Não aceita Não cabe Transação penal Nem suspensão condicional do processo Se for suspensão condicional da pena Suspensão condicional da pena Cabe Certo? Cabe Dê É inaplicável o princípio da insignificância No tocante aos crimes praticados contra a mulher No âmbito das relações domésticas Somente se utilizando as contraversões penais Não se aplica também as contraversões penais O princípio da insignificância Ah Damasceno O que é? Para o cargo de soldado Leve só isso Não aceita Precisa da insignificância Fez a prova de soldado Aí vocês tem 15 dias Para arrochar no direito penal Que vai A carreira é grande Viu? Porque é muita coisa no direito penal É A prática de contraversão penal contra a mulher Com violência ou grave ameaça No ambiente doméstico Possibilita a substituição Da pena privativa de verdade Por restritivo e direito Não Certo? Não cabe transação penal Não tem isso aí Para facilitar a vida do cara Décima segunda Denise mantinha um relacionamento Conjugal com Lucas Seu colega de trabalho Há sete anos Desta união Nasceram dois filhos Atualmente com cinco E dois anos respectivamente Em meio a uma discussão Motivada por ciúmes Lucas agrediu Denise Provocando-lhe Múltiplos ferimentos E fraturas Como medidas protetivas E de assistência a mulher Em situação de violência Doméstica familiar O juiz assegurou a Denise O afastamento do seu local de trabalho Com a manutenção Do vínculo trabalhista Em audiência Determinou a prestação De alimentos provisionais Por parte de Lucas Segundo a lei Maria da Penha Essas medidas são A Parcialmente corretas Porque somente o empregador Pode garantir Manutenção do vínculo trabalhista B Corretas Pois fazem parte Do arcabouço legal Fazer parte Do arcabouço legal É querer dizer Que está previsto Em lei Está previsto Na Maria da Penha Essa questão aqui Do afastamento Do local de trabalho E manutenção Do vínculo trabalhista Qual o prazo Até seis meses Se for servidora pública Qual é a garantia Que ela tem Prioridade na Remoção Prioridade na remoção Outra garantia Que ela tem Matricular os filhos Tem preferência Na matrícula dos filhos Inclusive os dados Que ele tiver ali Da matrícula dos filhos Vão ser o que Sigilosos Certo Show de bola aí Vamos lá O resto pessoal Não vou nem continuar Essa questão Porque o resto É só invenção Ela só queria saber Se você Tinha conhecimento Que está dentro Da lei Maria da Penha Essa garantia Do vínculo trabalhista Que o juiz pode garantir Certo Aproveitando a questão Falando do que pode E quem não pode Quem Quem concede As medidas protetivas De urgência Quem concede As medidas protetivas De urgência Quem concede Juiz Quem solicita Quem solicita Vai Ministério Público A ofendida E autoridade policial Não Certo Presta atenção Aqui eu vou perder Só um pouquinho Mas a gente vai fazer Uma revisão Bem rápida Aqui A ofendida Chega na delegacia Ela foi ofendida Chega na delegacia Procura quem Autoridade policial Lembrando que Essa delegacia Ela tem Os Funcionários Preferencialmente Ou exclusivamente Do sexo feminino Preferencialmente Do sexo feminino Ela chegou lá E falou pra autoridade policial Que foi agredida Se ela não pedir Ela não pediu Não falou pro delegado Eu queria uma medida protetiva Porque ele está me ameaçando E tal Se ela não pedir Ele não vai solicitar Porque quando ela pede Se a Vanessa pede Eu sou o delegado Ela me pediu Beleza Eu coloco aqui No inquérito E encaminho Pra quem de direito Encaminho esse pedido É diferente De ela não pedir Ela ficar calada E eu pedir Agora acontece Que quando ela não pede Que o Ministério Público Vai olhar lá Ele vai ver aqui Vixe A ofendida não pediu A autoridade policial Não tem direito de pedir Só se ela tivesse pedido O Ministério Público Vai olhar aqui E vai dizer o que Rapaz Eu vou pedir Porque esse cara É perigoso Eu estou vendo aqui O histórico A ameaça E ele pode pedir Então só quem Pode pedir É a própria Ofendida Ou O Ministério Público Vocês entenderam até aí Porque eu preciso Avançar em Um pouco mais de informação Show Só que quando Foi pedido lá Pela ofendida Ou pelo Ministério Público O juiz recebeu Ele juiz recebeu Na hora que o juiz recebeu Ele tem que chamar As partes Não é só ela dizer Que foi ameaçada E tal Não Ele tem que ouvir Quem O agressor A lei vai dizer Que em caráter de urgência Ele pode pular essa parte Não chamar o agressor Só que comunica Ao Ministério Público Supondo que essa mulher A Vanessa Foi lá e pediu A autoridade policial Eu crio a medida protetiva A autoridade policial Foi encaminhado Para o juiz É muito urgente Então eu vou Eu vou conceder A medida de urgência Sem ouvir a parte Sem ouvir o agressor É tipo uma exceção Mas lembrando Alguém pediu Cuidado com essa pegadinha O juiz não vai lá E concede sem ninguém pedir Não De ofício O termo que a lei fala De ofício O juiz não concede A medida de urgência De ofício Vocês estão entendendo? Por isso que eu preciso saber Quem pede Quem concede Teve o pedido Ele pode atender De urgência Sem ouvir O possível agressor lá Certo? Só que ele comunica De imediato Ao Ministério Público Estou concedendo aqui Depois a gente escuta o cara Certo? Esse detalhe é importantíssimo Porque a banca Pode fazer Várias pegadinhas Com isso aí Vamos lá Letra Detalhe Já que a gente está falando disso Vamos falar do prazo Qual o prazo Que tem para solicitar? Essa mulher Que chegou na delegacia Aqui No caso aqui A Vanessa Chegou na delegacia Passou para o delegado Qual é o prazo Que tem para solicitar? 48 horas E qual o prazo Que tem para o juiz Conceder? 48 horas também 48 horas Para solicitar E 48 horas Para conceder Vamos ver agora Algo parecido Que o prazo Cai pela metade O prazo Cai pela metade Afastamento Do local Afastamento Do local Aqui já está Aquela situação Que está ali acontecendo Uma iminência De risco Ali para ela E aí Quem é que vai Afastar ele Do local? Em regra Autoridade judicial Se não tiver Juiz na comarca Autoridade policial Que é a mesma coisa De delegado Se não tiver Autoridade policial No município Vocês Futuramente Policiais Então E isso Você tem que Comunicar ao juiz O juiz Não estava Naquele momento ali Então você tem que Comunicar Qual é o prazo Para comunicar? Cai pela metade 24 horas E o juiz Tem mais 24 Para decidir Se manter Ou não A medida É tranquilo Como é que eu decoro É tranquilo É só pensar Esse caso Do afastamento Do local É mais urgente Está acontecendo ali Então se é mais urgente O prazo é menor 24 horas O outro não Já acessou a mea A célula que procurou A delegacia 48 horas Certo? Beleza? Vamos para a frente Décima Terceira No que diz respeito A violência doméstica Familiar contra a mulher É objeto da lei Maria da Penha A senhora é alternativa Correta A A pena por crime De violência doméstica Admite substituição Por quaisquer das penas Estive direito Muda a banca Muda o ano Mas o conceito As perguntas São as mesmas Não cabe B A denúncia por lesão corporal Quanto agressor Não é condicionada A representação da ofendida Porque é a ação pública Incondicionada Gabarito letra B Vamos ler a C A situação de violência doméstica Depende de coabitação Eu já pararia aqui Porque a súmula 600 da STJ Diz que independe De coabitação D A legislação sobre violência doméstica Não se aplica Às relações homoafetivas Entre duas mulheres Comecei a aula falando Que poderia ser mulher com mulher Certo? Aqui pode ser neto Com a avó Não interessa Tá certo? Eu já vi também Essa situação Letra D Não C, né? É, o descumprimento é esse? De uma medida protetiva De urgência Por si só Não constitui crime Olha aqui O descumprimento de uma medida protetiva Por si só Não constitui crime Aqui é o artigo 24A Lá na lei Maria da Penha A lei Maria da Penha Só traz um crime Lei Maria da Penha Só traz um crime Artigo 24A Descumprimento de medida Protetiva de urgência Certo? Lembrando que Essa medida protetiva de urgência Quando ele faz O cara descumpriu Você já teve essa medida A Vanessa foi lá e concedeu Ó, o fulaninho lá tem que ficar 300 metros Não pode frequentar tal lugar e tal E ele tá descumprindo É flagrante É flagrante E só quem vai poder conceder fiança É quem? Autoridade judicial Que é o juiz, certo? Autoridade policial Não pode conceder fiança Nessa situação Então vamos lá Por si só Não constitui crime Claro que constitui Certo? É o artigo 24A 14 A legislação penal E processual Inclui mecanismos de proteção E prevenção A violência doméstica Contra mulheres Majoritariamente Prevista na lei Na chamada Lei Maria da Penha Referente a esse tema Assinada a alternativa correta Conforme a jurisprudência Dos tribunais superiores Vamos lá Jurisprudência A violência cometida Por ex-namorado Quando evidenciado Ter havido relacionamento Afetivo com a vítima Não necessariamente Atrai a lei Maria da Penha E aí? Errado Atrai sim Certo? Artigo 5º Traz Artigo 7º É o tipo de violência E artigo 5º Da lei Maria da Penha É quando é que cabe A lei Maria da Penha B Em se teatando De lesões corporais Mesmo que consideradas De natureza leve Praticadas contra a mulher Em âmbito doméstico Atua-se mediante Ação penal Pública Condicionada É o que? Incondicionada C A suspensão Constitucional do processo E a transação penal Não se aplicam Na hipótese de delitos Sujeitos ao rito Da lei Maria da Penha E aí? Tá batendo? Tá batendo Letra C Não cabe Suspensão Constitucional do processo E transação penal Achamos o gabarito Ele quer que esteja de acordo Com as decisões Dos tribunais superiores D A audiência designada Para a vítima expressar O seu desejo de renunciar A representação Deve ser realizada Em momento posterior Ao recebimento da denúncia É posterior Não É anterior Ao recebimento da denúncia É Aplica-se A aplicação Da circunstância agravante Essa daqui Eu vou explicar Letra E Eu vou logo explicar Certo? Porque só vai Para quem está estudando penal Quem está estudando penal Do CFO Não cairia para soldado Esse item E aqui Porque São agravantes genéricas Lá no código penal Tem agravantes genéricas Que cabem em qualquer crime Quando é Contra criança Contra mulher Contra gestante Tá dizendo aqui Nessa letra E Se já Já se aplica A lei Maria da Penha Se aplicar Uma agravante genérica Do código penal Seria bisídem Bisídem E não é bisídem Certo? Não é Isso aqui fica para o CFO É só um algo a mais Para o soldado Relaxa Já tem informação demais Segura aí Essa letra E Para as próximas aulas Tá certo? Então Letra C De concursados 15 Haja vista a lei 11.340 Assinada a alternativa Correta Vamos lá Correta Letra A A mulher em situação De violência doméstica É assegurada a manutenção Do vínculo trabalhista Quando necessário Afastamento do local Do trabalho Por até um ano Qual o prazo? Qual o prazo? C Quando é funcionário público Remoção Prioritariamente Não falou prazo Só disse que vai ter prioridade Tá certo? B A mulher em situação de violência doméstica É assegurada a remoção imediata Para outra localidade E nem possibilidade disso Afastamento Sem prejuízo dos vencimentos Por até um ano Misturou tudo Não tem nada a ver isso aqui Letra C Em caso de flagrante delito Por crime de descumprimento De medida protetiva De urgência Não há possibilidade De concessão de fiança Não há possibilidade De concessão de fiança Por parte da autoridade policial Porque a autoridade judicial Vai poder, não vai? Show de bola Tá entendido, né? Letra D A mulher em situação De violência doméstica Comprovada É assegurada a prioridade Para matricular seus filhos Em instituição De educação básica Mais próxima Do seu domicílio Foi isso que a gente falou? Tá correta A letra D Como é? É porque vai ter prioridade, né? Vai ter que garantir Que ela se matem com os filhos E garantir o sigilo É a documentação do BO Do flagrante, né? Do flagrante, não Dos comprov que ele realmente Sofreu violência contra a mulher O colega tá falando aqui Um adendo, né? Que no ato da matrícula Tem que comprovar Que sofreu a violência, certo? Vamos lá Letra E É A violência A mulher em situação De violência doméstica E família Violência doméstica Tem a opção De propor ação de divórcio No juizado de violência Doméstica e familiar Contra a mulher Inclusive contra a pretensão Relacionada a partida de bens Não tem partida de bens Nesse Nesse É Juizado Certo? Ele faz o que? Divórcio faz Mas essa questão Da partida de bens Não faz Lembrando que Essas Audiências poderiam ocorrer No período Noturno Lembra disso? Tá na lei? Poderiam ocorrer No período noturno Essa de partida de bens Eu já vi assim Quase toda a questão ABCDE Traz uma Partida de bens Partida de bens Caracterizada pela violência Física Qual é a violência Aqui? CID É violência Moral B Na hipótese de prisão Em flagrante Por descumprimento De decisão judicial Que deferiu medidas Protetivas de urgência Apenas a autoridade Judicial Poderá conceder fiança E aí? Correto C É direito da mulher Em situação de violência Doméstica e familiar O atendimento Policial e pericial Especializado Prestado por Servidores Exclusivamente do sexo Feminino Prioritariamente do sexo Feminino Preferencialmente Preferencialmente D Em qualquer fase Do inquérito Ou da instituição criminal Caberá a prisão Preventiva do agressor Decretada pelo juiz Somente mediante Requerimento do Ministério Público Quem pode fazer O requerimento? Aqui Requerimento do Ministério Público Ou representação De quem? Não Do Da autoridade policial Autoridade policial Outro detalhe aqui Essa questão da prisão Preventiva Aqui Quem está dormindo Vai voar Que aqui é um pouco Mais aprofundado Essa questão da prisão Preventiva O juiz pode fazer De ofício? Não Na Maria da Penha Pode Da Marceno Você está falando besteira Porque o pacote Anticrime Tirou do juiz Essa questão de prisão Preventiva Tirou De ofício Alguém tem que pedir O MP pede Ou a autoridade policial Pede É Se a questão Vier de acordo Com a lei Maria da Penha Igual está aqui No artigo Dizendo Que ele pode De ofício Está correto Certo? Da Marceno Mas vai anular Beleza Se anular Tu ganha também Mas se tu marcar Que está correto A não ser que Tenha outro item Que tu veja assim Rapaz É esse daqui Ela botou Esse daqui Mas por que? Não tem decisão Em tribunal superior ainda E se você for Pela lei Mais específica Quem é mais específico? O processo penal Ou a Maria da Penha Se você pegar Pronto O princípio da especialidade Vai dizer que é a Maria da Penha Mas também tem aquela outra questão Do revogar tacitamente Que como o pacote anticrime Tirou isso do juiz Lá dentro do Código de Processo Penal Aí São doutrinadores Doutrinador Um diz uma coisa O outro diz outra Como eu quero marcar o X No lugar certo Se falar de acordo Com a Maria da Penha Ainda está correto Beleza? Ah, eu não acredito Que um professor falou E tal Show de bola Eu marcaria correto Se viesse de acordo Com a lei Maria da Penha Que o juiz pode De ofício Ou a requerimento Do Ministério Público Ou da autoridade policial Certo? Letra E A conduta de descumprir Decisão judicial Que defere medidas Protetivas de urgência Previstas Tipifica um crime Apenado com reclusão É detenção O artigo 24A Descumprimento de medidas Protetivas Ele é pena de detenção Se eu não me falo a memória Até três anos Sim Há quantos anos? Dois anos Pronto Mais alguns detalhes Aqui bem rápido Só para a gente fechar Que eu tento botar A questão de todos os assuntos Mas A gente não vai Não tem como É muita coisa Mas bem rápido Uma atualização de 2019 Da lei Maria da Penha É que Essa mulher agredida Ela vai procurar o que? Um hospital E vai ter gastos A lei em 2019 Foi acrescentada Que o agressor Vai arcar com esses gastos Certo? Posteriormente O Estado Ele vai ter que ressarcir o Estado Gastos Em hospitais E também O que for utilizar De segurança Para manter a segurança dela Certo? E lembrando Que esse gasto Não pode Incorrer No patrimônio Deles dois Se vender uma casa De 100 mil E é 50 mil Para cada Vai retirar Dos 50 mil dele Ele que vai arcar Com esse Esse prejuízo Só esse adendo Pode ter certeza Que aqui A gente passou o rodo Em vários pontos Da lei Maria da Penha A gente vai agora Para a tortura Vamos fazer Nas questões de tortura Rapidão Bota logo na lei Bota logo na lei Obrigado. 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 Esse aqui não é um 6, é um G e dois G. É grave ou gravíssima? Obrigado. 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 Décima. 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 Tortura. Tortura. Tortura e omissão. Ela é equipara a lei de ONU. Não. Show. Vamos lá. Diante deste cenário, à luz da lei 945, na alternativa correta. A. o crime cometido por Gabriel é insuscetível de fiança, embora é insuscetível de concessão de graça, e aí? o 3TH é o que? hã? não cabe fiança, não é isso? e não cabe o que? graça anistia ou indulto pronto, olha o que ele está dizendo aí embora suscetível de graças, não, não cabe também b, o juiz caso condena em Gabriel, poderá fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena e aí? o que que fala a lei sobre o início do cumprimento da pena, pra quem é no caso de tortura que inicia fechado tá vendo aí, ó ele cobrou só a letra da lei tá vendo porque que eu disse lá no que se vier a letra da lei dizendo na Maria da Penha que de ofício o juiz pode pedir a preventiva você vai colocar certo? porque essa questão aqui, ó é um exemplo disso pronto, na letra da lei na letra da lei diz que quem for condenado dentro da lei de tortura vai iniciar o cumprimento da pena em regime fechado só que existe um ADI ação direta de inconstitucionalidade que diz que isso é inconstitucional porque fere exatamente o que o companheiro aí falou o princípio da individualização da pena só que a banca cobrou só a letra da lei certo? então aqui vamos seguindo aqui pode fixar o regime semiaberto? não foi considerado correto esse item aí querendo dizer o que? que tinha que iniciar fechado C o diretor incorre nas mesmas penas que Gabriel em razão de sua omissão é a mesma pena a omissão é uma pena bem menor certo? tanto que ela nem é nem é equiparada a hediondo D Gabriel, caso condenado terá aplicada uma causa de aumento de pena por ser agente público e aí? caso de aumento de pena por agente público olha que detalhe interessante o agente público aqui ó tá aqui o aumento de pena outro detalhe fica interditado não fica? pra não assumir outro cargo público qual o período? o dobro da pena aplicada certo? ou seja duas vezes a pena aplicada se o cara foi condenado a quatro anos ele fica por oito anos sem poder assumir o cargo público então letra D é o gabarito letra E a condenação de Gabriel acarretará a perda do cargo função ou emprego público e a interdição para ser exercício pelo triplo do prazo pelo dobro do prazo certo? dobro do prazo décima nona a lei de tortura define os crimes de tortura e dá outras providências a partir das disposições prescritas no aludido diploma legal pode-se afirmar que A muito embora seja afiançável o crime de tortura é insuscetível de graça ou anistia é afiançável? não cabe fiança B inadimite-se a prática do crime de tortura pela via omissiva tão somente pela via comissiva está dizendo que não cabe não tem como ser na prática omissiva comissiva e omissiva comissiva praticou o crime omissiva se omitiu quando tinha o dever ele tinha o dever é por isso que é crime próprio é crime próprio porque ele tinha o dever estava sob os cuidados dele esse delegado essa situação aqui que deu aqui na questão ele tinha o conhecimento que estava acontecendo algo então ele tinha o dever o M lá saia de D M? B a lesão corporal grave gravíssima ou morte certo? então a tortura pode ser omissiva ou comissiva C a pena aumenta se necessariamente se o crime de tortura for cometido por agente público aumenta-se necessariamente está vendo como o cara fica com medo aumenta-se necessariamente está correto letra C eu achei muito massa essa questão porque ela deixa o cara com medo é isso que eu falo tu sabe mas tu fica com medo então aumenta-se necessariamente e eu ainda vou dizer mais é mais informação isso aqui que eu vou falar mas eu só vou falar porque está no edital enfrentamento ao crime organizado essa questão eu sempre gosto de pensar como a banca pensou essa questão aqui é porque lá no crime na lei de organização criminosa tem uma questão de aumento de pena para o cara que comete o crime que é agente público só que lá diz assim que ele tem que ter utilizado a função para beneficiar a organização criminosa deixa bem claro isso aqui só diz assim se foi agente público que cometeu aumento de pena lá na lei de organização criminosa que pode ser cobrado diz que ele tem que ter se beneficiado da função pública dele para beneficiar a organização criminosa não basta ser agente público lá interessante né letra C gabarito D o condenado por crime de tortura em quaisquer de suas modalidades iniciará o cumprimento da pena em regime fechado e aí o condenado por crime de tortura em qualquer de suas modalidades iniciará o cumprimento está errado certo porque tem o omissivo certo letra C a dezenove que vai ser